Olá, seja bem-vindo ao canal Assistência Técnica de Informática em Angola. Meu nome é Abel Pedro Samba. Hoje vamos aprender a fazer o carregamento e pagamento da nossa energia N. Vamos abrir o Multicaixa Express e adicionar o nosso código. De seguida, está a processar. Depois do processo, vamos selecionar o Multicaixa na qual nós pretendemos fazer o pagamento e clicar em pagamento. Vamos clicar em carregamento. E pessoal, após clicar em carregamento, vamos clicar na entidade. Pessoal, na entidade, para quem pós-pago, clica em pós-pago, para quem pós-pago, pós-pago. Vamos clicar em pós-pago, adicionar o número do cartão ou do contrato e a seguir adicionar o valor que pretende. E mais, eu vou fazer do pré-pago. Então pessoal, ao fazer o carregamento do pré-pago, antes de adicionar o meu número do contrato, vou adicionar 2-0. E depois vou adicionar o meu número de referência ou do contrato. Estes 2-0-0 são o endereço da Andy, é a nova ordem e então se tu adicionar simplesmente 5, o teu número do contrato sem adicionar 0-0, simplesmente não vai carregar. Então, adicionou o valor que você pretende e também pode adicionar aos favoritos para da próxima vez você não ter que adicionar os dados novamente. Eu vou adicionar Andy em casa e pressionar em enviar. Ok, cancelar se não pretendes e confirma se pretendes fazer o carregamento da tua energia pré-pago. Vamos adicionar o nosso código secreto. Está a próxima vez. E já está. É um processo bem simples, está ali o nosso código da recarga, faz o screenshot ou copia o número para não perder, porque o Multicaixa Express tem apenas 5 segundos. Não seja mal educado, curta a nossa videoaula, segue o nosso canal, se inscreva e entras conosco no Facebook, no WhatsApp e até mais.